A gente precisa diferenciar os três tipos de assédio que existem, o assédio moral, o assédio sexual e o assédio online. O assédio moral ocorre no ambiente de trabalho, numa relação hierárquica entre chefe e subordinado. E ocorrem situações que são humilhantes, são degradantes, em que o chefe acaba constrangendo a pessoa, o seu subordinado, perante os demais colegas ou dentro do ambiente de trabalho, mesmo sem ter presença de terceiros. Para caracterizar o assédio moral, é preciso que exista essa relação hierárquica, exista uma relação de trabalho ou de colaboração dentro do ambiente corporativo. E é necessário que isso seja de modo repetitivo, sistemático, não somente uma vez ou outra. Isso tem que se estender durante o tempo. Já o assédio sexual, ele é crime, previsto no artigo 216-A do nosso Código Penal. E consiste em constranger uma pessoa, usando da sua relação hierárquica, para obter favores sexuais com essa pessoa. Ou seja, o assédio sexual também ocorre dentro do ambiente de trabalho, porque na grande maioria das vezes, essa relação hierárquica vem de uma relação de emprego, de uma relação de trabalho, função ou cargo, em que há também a subordinação entre chefe e empregado. E o assédio online nada mais é do que o assédio moral ou o assédio sexual praticado através dos meios eletrônicos. Então, pode ser essa situação constrangedora em que o chefe coloca para o seu subordinado, que não tem a ver com conotação sexual, então é o assédio moral, praticado dentro dos meios eletrônicos. Ou é o assédio sexual, essa relação constrangedora, mas que tem a ver com conotação sexual, também praticado no ambiente de trabalho, através dos meios eletrônicos. Que pode ser através de chats, SMS, WhatsApp, envio de e-mails, qualquer meio eletrônico em que exista essa relação hierárquica, em que chefe e subordinado tenha uma interação eletrônica. Para configurar o assédio online no ambiente de trabalho, é preciso que exista a relação hierárquica entre chefe e subordinado, com situações constrangedoras, humilhantes, degradantes para o subordinado. E essa interação deve ser feita online, ela deve ser praticada através de meios eletrônicos. Então, através de chats, trocas de mensagens, e-mails, conferências via Skype, situações em que ocorram essa interação negativa praticada por meios eletrônicos. Ele pode ser caracterizado como o assédio moral, que tem conotação estritamente dentro do ambiente de trabalho, dentro do meio corporativo, e não possui conotação sexual. Ele tem o intuito de causar um abalo psicológico, uma lesão à integridade emocional, até física pode ocorrer, e psíquica do empregado. Já o assédio sexual, dentro do ambiente de trabalho, ele tem conotação sexual, e ele visa que o indivíduo, o chefe superior hierárquico, ele queira obter favores sexuais do seu subordinado. Pode ser uma ameaça, né, que o indivíduo faça à pessoa que é subordinada. O assédio moral não é crime, e o enquadramento legal que nós temos é o artigo 483 da CLT. Já o assédio sexual é crime, está caracterizado no artigo 216-A do Código Penal. Quem pratica o assédio online no ambiente de trabalho, seja ele moral, assédio moral ou assédio sexual, pode estar em cursos em dois tipos jurídicos. No primeiro, na caracterização desse artigo 483 da CLT, em que há uma configuração de uma prática indevida pelo empregador ou pelo chefe, e aí o empregado pode requerer a sua demissão, requerer o seu próprio afastamento, e há também, dentro do assédio online, se for com conotação sexual, aí sim vai ser assédio sexual, é um crime. Então, dentro dessa esfera, a vítima, ela pode, se for assédio moral, ela pode processar o seu superior e tentar obter uma indenização por danos morais, se for caracterizado o assédio moral. Se for caracterizado o assédio sexual, então isso é um crime, e aí a vítima poderá processar criminalmente o indivíduo que está assediando. Como nós sabemos, o direito anda muito mais devagar do que a tecnologia. Um exemplo, nós não temos exatamente uma tipificação legal para o assédio moral, somente temos esse artigo da CLT. Então, há uma tentativa, sim, do direito em adequar as relações jurídicas e sociais, as relações de trabalho também, para abranger todo esse tipo de situação. Até por conta da revolução tecnológica, por conta das novas formas de trabalho, a popularização do home office. Então, o direito já vem enxergando essas novas relações, inclusive em relações de trabalho, empregatícias, que surgem nos meios eletrônicos. E sim, há um entendimento do judiciário, de maioria dos juízes, em se enquadrar esse tipo de situação, que às vezes a gente não tem exatamente um enquadramento legal, em tentar fazer uma analogia dentro dos casos que são possíveis. Então, tanto no caso do assédio sexual, que é crime, quanto do assédio moral, que tem esse enquadramento da CLT, a vítima vai precisar de provas consistentes, de provas materiais dessa situação. Então, ela vai precisar armazenar prints de mensagem, áudios, prints de SMS, gravações telefônicas, gravações ambientais ou de reunião, reuniões, e-mails recebidos, e-mails trocados, às vezes atas de assembleia ocorridas dentro do ambiente de trabalho e testemunhas também. É importante lembrar que somente testemunhas não vai ser uma prova jurídica suficientemente forte. Então, é preciso que ela tenha todo esse documento materializado em prints e também materializar isso em uma ata notarial, em um cartório de notas, para validar essa prova, para que ela seja 100% válida dentro do judiciário e não sofra nenhuma contestação da outra parte. Então, com isso em mãos, aí a vítima pode tentar conversar com o RH da empresa, de onde ela trabalha, e também ir até o Ministério Público do Trabalho ou Superintendência Regional do Trabalho para denunciar a situação. Também procurar um advogado particular ou a Defensoria Pública e tentar resolver a situação dentro de medidas jurídicas possíveis. Sempre lembrando que pode haver, para o agressor, para o assediador, pode haver penas dentro da legislação criminal, se for caso de assédio sexual, é um crime, então a pena é de detenção de um a dois anos. Detenção não é prisão, isso vai ser convertido em pagamento de cesta básica ou prestação de serviço comunitário. E caso seja de assédio moral, o indivíduo pode ter que pagar uma indenização por danos morais. Então, é muito importante que a vítima tenha ciência disso, das provas que ela vai precisar e dos procedimentos jurídicos que ela vai tomar, porque o assediador pode também sofrer penalidades administrativas dentro do próprio ambiente de trabalho, tais como advertência, suspensão ou até demissão por justa causa. E isso pode também, às vezes, acarretar algum reflexo, não só para o assediador dentro do seu meio de trabalho, na sua área de profissão, mas também para a vítima. E aí